Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Galera, a gente tá tirando esse vídeo diretamente da live especial de 24 horas aqui do canal. Mano, insano, mano. Já tamo aqui com quase 19 horas de live. Ainda não deu as 24 horas. E a gente vai fazer um campeonato de spliff, mano. Como é que vai funcionar isso? Campeonato de spliff é tipo uma pista de gelo que quem cair primeiro perde, beleza? Então a gente vai fazer isso. É nóis, mano. Vou explicar aqui, vou mostrar a arena pra vocês e a gente fala direitinho. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar a notificação pra não perder esses eventos, mano. Beleza? Estamos aqui, ó. Vou botar aqui a barra fly. Legal que me tiraram daqui, né, mano? Legal que me tiraram dali, ó. Beleza. Funciona exatamente assim, ó. O primeiro vai ser... Cadê a lista, ó? O primeiro vai ser segunda ordem, ó. Na verdade não dá pra ver o resto que bugou, mas é... Favelado, X Premium, Sr. Fest, Axelote, Goiabada vs. Afanunes. E o primeiro eu perdi, mas vamos lá. O Hiro vai começar a contagem. Gol, gol. A primeira luta é entre o Favelado e o X Premium. O primeiro com três vitórias ganha, galera. Então, bora lá. É muita emoção, mano. É muita emoção. Vai ser um bagulho rápido. Três vitórias. Favelado começou. Começou, mano. Vocês têm que destruir... A live, ó. Vamos lá. Olha isso. Olha a malemolência, mano. Opa. Olha essa malemolência. Como é que eles vão cair, mano? Não, me diz. Como é que vão cair ali, mano? Como é que os caras vão cair, mano? Eu acho que o... O Favelado se deu mal, mano. O gelo vai derreter. Na verdade... O Hiro ainda botou ali, ó. Olha, ó. Eu acho que deu ruim, hein? Tem que botar pro gelo derreter, mano. Tem que... Colocar pro gelo... Ih! A vitória do Favelado primeiro, mano. Favelado ganhou a primeira, galera. Gol, gol. Gol, gol. Já chama tudo aqui pra cima. Vou comer uma batatinha enquanto isso. Tem mais lutas aí vindo, gente. Se você quer participar, não esquece de se inscrever no canal e ativar aqui. Vou até botar aqui, ó. Rafael narrando, mano. Rafael narrando. Agora os próximos. Sai da arena. Quem não vai lutar, sai da arena, mano. Quem não vai lutar, sai da arena. Favelado, sai. Favelado, sai. Os dois já estão ali, mano. Lembrando que cair primeiro perde, né, gente? Então, claramente... Os dois estão com pá? Estão com pá, beleza. Vocês têm 30 segundos pra se matar. Um, dois, três e... Gol, gol. Caraca! Caraca, essa foi rápida, hein? Vitória do Candombok. Você é louco, galera. Mano, aqui, ó. Patrocinador oficial dessa competição, ó. Hot X Energy. Cupom Rafa Nunes. 15% de desconto em todo o site. Mano. Próximo. Nossa, botei com C. Sr. First versus Axolot Renegado. Tira o pessoal da... Sai da arena. Galera, quem acabar, dá o arp. Ó, já tá ali. O Sr. Fast. E o Axolot vestido cara... Mano, olha a tática dele, galera. Muito boa, mano. Ele tá igual a parede, mano. O cara tá igual a parede, mano. Você tá louco. Façam suas apostas. 30 segundos pra se matar. Go, go. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a tática. Olha a tática. Você tá louco, mano. Os caras já estão ali, ó. Ó, parece que... Ih, caiu. Sr. Fast caiu, mano. Eu acho que ele não foi tão fast assim, hein? Entenderam a piada? Caralho, família. Durou mais que eu. GG. Axolot Renegado Win. Mano, eu vou meter o terror nisso aí, velho. Isso é louco. Eu quero ir pra final pelo menos uma vez. Emocionante. Galera, façam suas apostas. Comenta quem vocês acham que vai ganhar, mano. Vocês acham que é o Favelado, o Kandok, que touros, Fast... É eu agora, mano. Já tem a minha pá aqui, ó. Agora eu vou ir competir. Ó. Vai, goiabada. Vai, goiabada. Só vamos, mano. Um em cada canto. Beleza. Tô aqui, ó. Axolot, sai. O mano, eu me matei, velho. Bugou. Bugou. Pô, na moral. Bugou, velho. Eu não sou tão burro assim, né, gente? O negócio bugou na hora que eu fui, velho. Pô, você tá louco, mano. Ô, não valeu. Não valeu. Caraca, velho. Pô, na moral. Na moralzinha. Vamos de novo, vamos de novo. Cara, se eu perder, beleza. Vamos lá. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Agora vem, mano. Ô, o cara se matou sozinho, mano. Uai. Melhor de três, por quê, né? Tá um a um, mano. Tá bom, mano. Ganhei, então. Warp. Como é que é? Evento. Spliff. Socorro. O pessoal pedindo socorro. Beleza, galera. Vai alguém, hein? Bora lá, o próximo, então. Obrigado, gente. Obrigado. Deixa o like aí. Você tá apostando pra quem ir pras quartas de finais. Favelado versus Candle. Até chovendo agora, mano. Cê tá louco, hein? Agora é as final. Favelado versus Candle. Aqui ganharam as últimas lutas, mano. Em suas marcas. Vamos ver ali, ó. Cara, é VIP mais, 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 mano. Cê é louco, hein? Era a narração profissional do Rafa. Aí, esse, ó. Favelado tá no canto. Candleff tá no outro. Go, go, go. Começa a partida, mano. Olha ali. Favelado tá encurralado, mano. Favelado. Corre, Favelado. Corre. Corre, Favelado. Ele inverteu a situação. Ele inverteu a situação. Meu Deus do céu. O que é que vai cair? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ih, Candleff caiu. Candleff ganhou, quer dizer. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. GG, mano. GG. GG. O que foi isso, mano? Pô, foi o Favelado que é o primeiro, mano. Tô ficando louco. Foi o Candleff, né? Só que não, é. O Candleff versus Axolot, mano. Cê tá doido. Eu quero ver quem vai ganhar. Lembrando, valendo, dinheirinhos e coisas exclusivas. Sai daqui, ô Favelado. Bora lá, Axolot versus Candleff. Andam em suas marcas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Favelado tá ali ainda. Sai, Favelado. Gol, gol, mano. Gol, gol. Caraca, mano. Que que foi isso? Meu Deus. Candleff ganhou, mano. Hero, olha isso. Quem é o próximo, gente? Eu tô tremendo. O cara tá tremendo, gente. Eu? Eu tô na final, papai. Ai, meu Deus. Cê é louco. Bye, bye, Rafa. Que isso, mano? Vamos lá. Final em suas marcas. Em suas marcas. Ah, moleque! É campeão, meu Deus. Aqui é campeão, mano. Cê tá louco. Campeão, mano. Cê é louco. Primeira coisa que eu ganho aqui, ó. No meu próprio servidor, mano. Cê tá louco, mano. Ganhei o evento. Aê, garai. Finalmente. Sempre morro. Sempre morro primeiro. Enfim, galera. Esse foi o evento, mano. Se você quiser olhar aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. E vocês curtiram esse evento. Não esquece de deixar o like. Comentar aqui, mano. Me dá os parabéns. Comenta aí, Rafael. Parabéns. Ganhou o evento de Spliff do canal. E é isso, então, gente. Deixa muito like. Valeu. Falou. E até o próximo. É nóis. Tchau, tchau.